Aô, vida de gado! Linhares, como estão? Bem? Amém! Não, tô nem aí! Vamo pra cima, tio! E hoje, a giripoca vai piar! Ah, vai! Fechamos aquele esqueta do João de Barro e capotamos no open house, moloque! E os cantores da noite, João Víctor e Vinícius, encher a cara no nosso game Hardcore! É só! Não! Tem mais! Mais eu não vou falar não! Vê aí! Alô, galera! Eu sou o Iago Ferrari e tamo descendo a ladeira na pressão, hein! Hoje é sexta-feira, dia de esquenta, dia de balada e vamo conferir como é que tá aqui no João de Barro, vai! A vontade da nata de mandar flores ao delegado, te bater na porta do vizinho e desejar bom dia! Me beijar um português na padaria! Hoje eu acordei com a vontade da nata de mandar flores ao delegado, te bater na porta do vizinho e desejar bom dia! Muito bem, galera! Tamo aqui com a Tamile! E aí, Lô! Tudo bom, meninas? Tudo ótimo! Tem alguma comemoração especial aqui hoje? É o quê? Meu aniversário! Aniversário tem também, a gente tá comemorando a ressaca da nossa formatura! Vocês formaram em quê? Geri de produção! É, hein! Parabéns! Nós hoje estamos só bebendo entre casais! Se sair em casal de amigos é melhor do que estar aí só a dois? É bem melhor! Tem comunicações! Olha, sempre no final de semana nós adquirimos o costume de vir aqui, pelo menos no sexto, no sábado, aí a Elana já mora aqui pertinho e não sei se ela vem sempre, né amiga? Venho, venho sim! Aqui tem uma programação bacana! Tem terça-feira é dia do caranguejo, na quarta é do marisco, quinta-feira é dia do combo, é bem legal! Saulo, você acha que dá pra conhecer alguém no bar e levar pra balada depois? Terminar uma noite bacana? Cara, eu acho que dá sim, depende do momento, da oportunidade, se rolar um clima legal, acho que dá sim, com certeza! A gente gosta de bater e jogar a conversa fora, né amigo? Tomar uma cervejinha gelada, onde tiver cerveja gelada, um petisco bom, a gente tá ficando! Pô, de sexta à noite a gente sai da faculdade, tomamos uma linha na frente da faculdade e depois a gente caça um lugar que tá mais movimentado e aí a gente transforma o lugar! Parceiro, você acha que as mulheres hoje em dia elas estão mais soltas ou elas estão mais acanhadas? Cara, depende do lugar onde você vai, né? Depende da cultura do local, mas na balada, se tiver rolando uma musiquinha que solta, elas estão bem soltinhas também, né? Tudo bem, turma? Acabamos aqui o esquenta do João de Barro e agora é partir pra Open, vamo que vamo? Aqui vai cumprir... De novo... 1, 2, 3 e... Oh! Oh! Fala galera, tamo aqui na frente da... Vai pro Rocha! Fala galera, tamo aqui na frente do Open House, quem vai tocar aqui hoje, parceiro João Vitor e Vinicius. Vamo saber como é que tá esse rock aqui. E aí galera, eu tô aqui com o Gustavo Marinho e o... Rodolfo Scarpatti. Só pressão! É o seguinte, eu queria saber o que vocês acham se as mulheres estão mais soltas ou estão mais acanhadinhas na balada hoje em dia? Rapaz, eu acho que o nível tá equiparado entre mulher e homem, tá todo mundo igual. Rapaz, ultimamente era mais trabalho pra homem, mas ultimamente as mulheres estão mais fáceis do que esperavam. Tá sobrando. Então, eu acho que os homens são um pouquinho devagar mesmo. A gente ouve sempre falar que as mulheres, elas se arrumam muito mais pras próprias mulheres do que pros homens. O que você acha desse ditado? Um pouquinho. Um pouquinho é, mas é mais pros homens mesmo, eles notam as mulheres, né? Moreno, alto, forte. Ótimo, excelente. É verdade? Com certeza, a mulher tem que se arrumar pro homem. Pro homem ou pra... não, é pra mulher. Pra ela própria, né? Pra ela própria. Depois pros homens, né? Muito bem, galera. Eu tô aqui com o Gilberto, doutor, carioca. Eu queria saber, o que você tá achando aqui da nossa cidade? Essa casa tão bonita, que recebe a gente tão bem. É muita alegria. É um espaço que não deixa a desejar pra nenhum lugar top do Rio de Janeiro. A balada é a doutora de um namorado sério. Se alguém tiver afim, meu contato é 99912-6166. Para falar comigo, pode me chamar de Mary Nice. Ruby Ferret. Em português, é Maria Eunice Ribeiro Ferretti, tá? Cara, e qual é o tipo de mulher que você não pegaria nem a pau na balada? Cara, aquela com muito creme no cabelo. E quando sua, escorre aquele creme todo aqui, não tem condição, velho. Sei lá, tipo uma Mary Jane, por exemplo, eu não pegaria, não. É mito. Não acho que não é verdade. E como é que o cara tem que chegar em você? Oferecer bebida? Como é que é? Não, não tem que oferecer bebida. Homem tem essa mania de achar que mulher só quer interesse nele se ele oferecer bebida. Chegar com carinho, chamar ela pra dançar. Tem que saber dançar, tem que ter pegada, tá? Principalmente a rocha. Como é que dança a rocha? Esse arrocha é pra você, cachorro, que eu tava aqui sofrendo. Galera, entrevistamos as meninas, os rapazes. E agora vamos lá pra dentro pra ver como é que tá esse rock aí. Vai lá. É isso aí, galera. O seguinte, bolamos um quadro aqui de última hora. É o quadro do PEG em 30 segundos. É tipo se viram nos 30, tá ligado? Estamos aqui com um parceiro. O Ender. O Ender aceitou o desafio. E se ele ganhar, ele ganha uma tequila e uma pulseira da área VIP. Tem que pegar a mulher em 30 segundos. Fechou? Tô dentro. Colado, colado. Então pede o pau, moleque. Vem comigo. Vem comigo, meu brother. Segue. Vem comigo. Posso falar com você? Como é seu nome? Cristiano. Prazer, Cristiano. Tudo bom? Prazer, Cristiano. Posso fazer três perguntas? Posso. erapeutas. Bem, eu acho que você me acha atraente. Se tu me acha atraente. Claro que eu acho. Sério? Você tem namorado? Não. Quem fez isso não beijar na minha boca? Não? Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular, Deixa o povo perguntar onde será que a gente está. Vamos fazer desse lugar, nosso céu particular!!! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Pegou! Vamos botar a tequila do cara na parada, eu quero comer tequila. Vou lá pegar... Fechou! Produção, duas tequila apressão? Talzinha de mulher, e o Campey começa agora. Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Vai misturando uma tequila e limão com sal Vai, 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 sobe na mesa e fica no grau Beija bem! Beija, com certeza! Beijo! Aí você vai ver Tem que fazer esse jogo aqui depois do show Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Se você me perder Aí você vai ver Amor igual ao meu você jamais vai encontrar Beleza, Vinícius? Beleza, Jão? É o seguinte, me falaram aí que vocês são os caras da sofrência, é isso mesmo? Rapaz, o Jão Vitor sofre um pouquinho, tá? Eu já sou mais o da louvó, já, mas o negócio mais estourado Você que é o sofredor da banda? Pode ser, hoje eu tô com umas modas apaixonadas hoje pra galera, né? É bom sofrer por amor, né? Você gosta do pabrão? É, rapaz, Bruno Marrone, o pabrão, aí o bicho pega, hein? Cachaça, whisky É o seguinte, falando em repertório, como é que funciona? Quem mexe com isso mais? Pois é, na parte de repertório é eu Pouca gente sabe, a gente não desce o repertório A gente vai, de acordo com o momento O pessoal mais da sofrência A gente faz o show todo na sofrência A gente vai cantar a tempo com o povo mais jovem Do funk, do arrocha A gente mistura Não tem show igual com o João Vitor Vinicius, entendeu? Sempre diversificando Matou não, volta, volta, matou não, matou não, vai lá, volta, volta, ganando aqui o negócio é justo Eu fiquei sabendo que o início de carreira de vocês foi um instante do outro Na verdade, tá bem formado, tá bem formado Na verdade, a gente era músico, né? Tocava em bandas, aí acabamos se conhecendo dessa forma E fomos tocar em barzinho também, em fé de faculdade, como você mesmo falou Aniversários, né? Dessa forma foi surgindo aí, começou tudo aí Bom, eu já ouvi de primeira mão o CD novo de vocês Lá no Cleones O Pressão nos Pressão, no Criative Bota logo do Criative aí, editor Como é que foi esse projeto novo? Como é que tá sendo isso pra vocês? Então, a gente tentou mesclar os ritmos, entendeu? O sertanejo, o corrosão, o arrocha que tá no momento E um só CD que tá bacana, a galera tá aceitando bastante E com certeza vai ser sucesso e sucesso Muito bem Bom, tô sabendo que vocês estão com uma produção nova Uma estrutura nova Conta um pouquinho pra gente desse projeto aí Pois é, depois de oito anos de dupla A gente, devido à demanda de shows em Minas, Bahia, aquelas regiões A gente teve que pegar um meio de transporte maior Que é o ônibus, como pode ver lá atrás Eu acho que dá pra ver Fita lá, Fita lá Aí você vai ver Amor igual ao meu Você jamais vai encontrar Se você me perder Aí você vai ver Então... Aqui eu tô com os caras da sofrência que entende A seguir João Vitor e Vinícius no Culpefrente Você foi a culpada desse amor se acabar Muito bem Voltamos aqui dos comerciais E agora é o seguinte Eles vão participar do quadro Que a gente bolou aqui a nossa produção Filma o Vini, filma o Vini Pegou as informações com o Vinícius E também com o João E é o seguinte O Vini ali da nossa produção Fez umas perguntas que provavelmente o João não vai saber Sobre o Vinícius E o João respondeu as outras perguntas Que provavelmente o Vinícius não vai saber sobre ele A gente quer saber se esses caras se conhecem mesmo E quem errar o bagulho vai beber E se beber Eu quero ver como os caras vão cantar depois É verdade É um negócio mesmo Mostra o whisky que já foi ali Esse ali é o da Vera Vamos Top com um Primeira pergunta Valendo Vinícius É o seguinte Primeira pergunta pra você Com quantos anos O João ganhou a primeira guitarra dele? 12 12? 12 anos Quantos anos você ganhou a sua primeira guitarra? 14 14 anos Não, filho Pico pau, moleque 2 anos, velho Campa aí, campa aí Com a marvada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu time Se ele acertar Quem bebe é o adversário O negócio é todo mundo beber esse trem Pergunta número 2 João Com quantos anos O Vinícius começou a tocar o teclado Na igreja Agora você me pegou aqui Os 15? 15 anos? Tá certo disso? Eu tô chutando Essa aí é meio Essa pergunta é Posso perguntar? Pode, pode Manda aí Pois é Eu comecei a tocar teclado com 12 anos de idade Só que na igreja foi com 16 Terro dos dois Vai ter que beber de qualquer forma Vamos pra outro lugar Cachaça 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 Não fique de bobeira Vamos aproveitar Cachaça 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 Chega logo sexta-feira Tô todo pra namorar Cachaça 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 Se tiver show hoje é culpa do Iago Ferraro Eu quero o Poguinho Branco Segunda pergunta Pro Vinícius Qual é o tipo de mulher que atrai João? Paz Uma mulher tranquila, mais na dela, não sei Menos soltinhos Isso aí João Rapaz Sendo bonito aí qualquer um Sendo jeitoso, pode ser qualquer um Errou, 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 errou Eu ia falar isso, eu ia falar Mais uma pra cada um É mais uma então É boteiro, hein João Fiquei sabendo que o Vinícius tem uma coleção de bota aí Cowboy, cara Quantas botas Vinícius Cândido tem? Paz Deve ser uns 4 pares O cowboy vai te pegar 4 pares? O cowboy vai te pegar Eu acho Eu não sei Eu acho que é mais Tá me queimando, né? Falou que eu tô com 4 botas Só tem 25 pares O cara é cowboy mesmo Só que eu tenho Talvez ele só Só me vê com bota branca, eu acho Aí ele falou 4 Você é couro de que? Oi? Couro de que? Jaca 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 Obra com jacaré misturado e bola toda Última pergunta É, peraí, tem que beber É, eu te esqueci Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Headshot A gente tem que fazer esse jogo aqui Depois do show Galera, última pergunta Para finalizar o Cup Friend Os caras não acertaram nenhuma ainda Puta merda Eu tô sem trocar Mas... Não é? Não é? É, eu tô morrendo O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? O que o João se preocupa mais? Com a roupa Ou com o cabelo? Com o cabelo Se ele falou que não é com o cabelo É mentira É mentira Com certeza É Vai Roupa Roupa Ai, tem Vou Ele pegar essa parada aqui Não Isso É É isso aí galera Fechamos aqui o Cup Friend Com a dupla João Vito e Vinicius Os caras beberam todos Eu quero ver se os caras vão aguentar cantar agora Sim, bora Valeu Na pressão Cachaça, Luiz Vinicius Com quantos anos o João Vito Filma lá, filma ele lá Filma ele lá O gordinho do som Tô brigado Tô brigado Tô brigado Diminui o grave Vai ver Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvir minha voz de zelo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Nem passou nem vai passar Quando a gente ama Assim Muito bem, muito bem Tamo aqui com o DJ Derson Casa cheia Derson Como é que foi tocar pra essa galera hoje? Casa lotada Sempre que tem João Vito e Vinicius É esse sucesso aqui na casa E eu fico muito feliz de tocar pra essa galera toda Muito bom o show dos meninos Já fui em número O show dele sempre é muito bom O show dele Sou o DJ Derson e tô ligado na pressão Então é isso, cara de chouriço Mais uma missão cumprida na pressão Gostou? Desce o seu like? É! E cuidado pra não se panturrar com o coelhinho da Páscoa Tá? Giovanni, beijo pra você Não conheço você pessoalmente Mas eu quero te mandar um beijo Quem é Giovanni? Giovanni, muito obrigado por estar aqui hoje Nesse momento Nesse exato momento Chico, compartilhando Conversando com você Sem saber quem você é Aí do outro lado da telinha Eu te amo Vamos casar? Nós dois, amor Eu estou à procura de um namorado certo Se alguém tiver afim Meu contato é 99912-6166 Cada que fala comigo Pode me chamar de Mary Night Lube Felt Em português é Maria Eunice Verperrete, tá? Então, se tiver afim Manda aí o seu Oi, gatinha Que eu estou...